Não me deixe amor Não me deixe amor Gente, eu não sei viver E eu sei que sem teu calor Minha alma vai morrer Vai morrer Não me diga adeus Não me diga adeus Tem pena de um coração Que a chama dos olhos teus Queima sem compaixão Sem compaixão Que é um sonho Quando é de um só coração Sem ninguém Por isso entrego Em tuas mãos, meu bem Toda a minha paixão Esse teu olhar Esse teu olhar Que vive a me seduzir Tem mais luz que a luz do luar No céu a refugio A refugio Tem mais luz que a luz do luar No céu a refugio A refugio E a luz do luar A luz do luar No céu a refugio A luz do luar A luz do luar A luz do luar E a luz do luar